A derrota para o São Paulo no último domingo foi a sexta do Atlético no Campeonato Brasileiro da Série A e aumentou a sequência negativa da equipe dentro da competição. O time rubro-negro chegou a quatro jogos sem vitórias, com três empates seguidos em casa e o revés no estádio do Morumbi. O jejum fez o clube goiano perder posições na tabela e ocupar agora a 11ª colocação com 26 pontos. Com certeza é o nosso momento mais delicado, a gente vem aí com quatro jogos, se eu não me engano. A gente não passou por isso ainda no Brasileiro, mas a gente está fazendo o máximo para poder passar por essa turbulência. Turbulência que não atinge somente os jogadores atleticanos, mas também o técnico Eduardo Barroca, que após o jogo contra o São Paulo, foi cobrado pelo presidente Adson Batista em entrevista a Sagres. Apesar da pressão, o atacante Zé Roberto vê o elenco atleticano preparado para as cobranças durante a semana. A gente já passou por isso já, né, antes. A gente passou por isso no Campeonato Brasileiro ano passado, a gente passou por isso no Campeonato também, teve alguns jogos que a gente ficou sem vencer. A gente conseguiu se erguer. Eu acho que vai ser muito importante agora a gente deixar um pouco de pensar nessa pressão para poder entrar no jogo contra o Cuiabá, que é um jogo extremamente importante, com bastante confiança, né, confiança no nosso potencial, confiança no que a gente pode fazer, que a gente pode conquistar a pontuação do jogo, né, a vitória. Então, eu acho que a pressão faz parte do nosso trabalho, faz parte do nosso ambiente. Até quando a gente vence também, tem pressão. Tem pressão de dentro para fora, tem pressão de fora para dentro. Então, a gente tem que saber como ver com isso, jogando em alto nível, como a gente está jogando, né, que é a Série A do Brasil. Então, a gente tem que tentar passar por cima disso e da melhor forma possível, que é conquistando agora os pontos contra o Cuiabá. Cuiabá, que empatou com o Fluminense na última segunda-feira. E com os resultados das últimas rodadas, ultrapassou o próprio Atlético na tabela de classificação. Com dois pontos a menos que o adversário, Zé Roberto vê a melhor oportunidade para voltar a vencer, já que a partida será realizada no estádio Antônio Ascioli. Esse é o momento mais propício, é sempre o próximo jogo, né. Esse jogo agora nos dá muito ânimo, né, muita esperança, porque é um jogo dentro de casa, contra o adversário direto aí. Então, entrar forte aí, entrar como se fosse uma decisão para a gente, uma final de campeonato aí, para poder estar vencendo esse jogo. E a vitória atleticana passará muito pelos pés do Camisa 9, que não enfrentou o São Paulo por estar suspenso. Artilheiro do Dragão na temporada com 15 gols marcados e no Brasileirão com 5, ele é a principal esperança de gols da equipe rubro-negra. Até porque os atacantes estão devendo. E na última rodada, quem balançou as redes foi o volante Matheus Barbosa. A gente vem conversando sobre isso também, a gente tem que procurar criar situações, né, não só para eu estar fazendo gol, mas também para quem estiver jogando de lado ali, poder estar tendo chances também, acho que é importante, uma jogada individual, alguma infiltração, procurar um gol, entrar na área, na bola contrária, acho que quem está se cobrando isso, o professor cobra isso bastante também, do pessoal que joga de lado e de mim também. Então, lógico que a gente está devendo, mas a gente sabe do esforço de cada um, a gente sabe que ninguém está fazendo, não está tentando fazer gol por má vontade, não é isso, mas que precisa melhorar tanto deles como de mim também, com certeza. Beleza?